Olá turma! Nessa aula de introdução à farmacologia do sistema nervoso central, nós veremos as bases da sinapse química, faremos uma revisão e conheceremos a classificação dos psicofármacos. Quando nós pensamos em sistema nervoso central, as principais células são aí os neurônios, as que a gente mais lembra. Nós temos neurônios sensoriais que carregam esses sinais aqui provenientes da periferia em direção ao sistema nervoso central, para a gente fazer essa integração. A gente tem também os neurônios que são chamados neurônios motores, aqui enervando, por exemplo, o músculo esquelético. Então, nos neurônios a gente vai ter a porção de dendrito, a gente tem o corpo celular, também chamado de soma, e a gente tem os axônios aqui, nesse caso a gente vai ter o revestimento pela bainha de mielina, e a gente tem um fluxo unidirecional, que vai de dendrito para o corpo celular e para a região do axônio. É interessante a gente observar que existem diferentes tipos de neurônios. Existem neurônios sensorial, neurônio motor, interneurônios, e é esse caminho que a gente vai precisar abordar dentro da farmacologia do sistema nervoso central. A gente vai precisar conhecer qual é o circuito neuronal que está sendo afetado. Observe também que nós temos terminais excitatórios e terminais inibitórios. Então, a gente vai ter atuação de neurotransmissores inibitórios e de neurotransmissores excitatórios, que podem modular a passagem desses sinais por esse circuito neuronal. Pensando na quantidade de comunicações que a gente vai ter, a gente tem as sinapses aqui axodendríticas, sinapses axoaxônicas, sinapses axossomáticas. Então, é um grande perfil de comunicação que a gente tem dentro do sistema nervoso. O número de neurônios aí está em volta de 10 elevado a 11 ou 100 bilhões de neurônios que nós temos. E quando a gente amplia para o número de sinapses, de comunicação que a gente tem ali, a gente pode ter 10 elevado a 14 ou 100 trilhões aí de comunicações neuronais. Ampliando essa região de sinapses, o que é que a gente vai observar? A gente tem um terminal pré-sináptico, a gente tem uma fenda sináptica, um espaço aqui pequenininho entre um neurônio e uma outra célula, né? Que pode ser um neurônio, pode ser um músculo, pode ser também uma glândula. E a gente tem aqui essa região do terminal pré-sináptico. Quando chega um potencial de ação no terminal pré-sináptico, isso leva aí um processo de despolarização que culmina com abertura de canais de cálcio dependentes de energia de voltagem. Esse cálcio ele entra nesse terminal e favorece a fusão das vesículas cheias de neurotransmissores. Com isso a gente tem a exocitose desses neurotransmissores que podem atuar em receptores ionotrópicos, levando a abertura desses receptores, né? A passagem aí de íons. Podem atuar em receptores metabotrópicos, receptores acoplados à proteína G. Podem atuar nesses receptores acoplados à proteína G, tanto no terminal pós-sináptico, como nesse terminal pré-sináptico. Podem ser recaptados para dentro desse neurônio pré-sináptico. Podem se difundir para as células gliais, por exemplo, que são outras células de suporte do nosso sistema nervoso central. Podem ser degradados por enzimas, né? Ser crivados. Além disso, nessa imagem a gente consegue observar a formação de novas vesículas, que podem ser utilizadas para conter esses neurotransmissores, ou também neuropeptídeos, que podem ser liberados aqui por esses neurônios. Então, o que seria esse neurotransmissor que eu tô falando? É uma substância química produzida aqui pelos neurônios, capaz de transmitir sinais para outros neurônios ou para células não neuronais, como os músculos, as glândulas, e eles podem ser excitatórios ou inibitórios. Quando é que eles são considerados excitatórios? Quando eles levam a um processo de despolarização na próxima célula, tá? E isso leva a um efeito de estimulação do sistema nervoso central. E eles são considerados inibitórios quando eles promovem uma hiperpolarização na próxima célula. Isso leva a um processo de inibição ou depressão do sistema nervoso central. Observando aqui nessa imagem, a gente teria uma entrada excitatória, aqui a gente teria um potencial de membrana sendo alcançado porque passou daquela região do limiar de excitabilidade, e a gente teria um exemplo de um Pepsi, que é um potencial excitatório pós-sináptico, causado por um neurotransmissor excitatório. A gente tem um efeito de despolarização, mas que não necessariamente atinge o limiar para formar esse potencial de energia. Como é que a gente teria esses eventos excitatórios? Se a gente conseguir liberar algum neurotransmissor nessa região aqui da fina sináptica, que está ampliada aqui, tá? Todo o arcabouço de estruturas que são necessárias para fazer uma fusão de vesícula com essa membrana plasmática e consequentemente favorecer a exocitose dessas vesículas com neurotransmissores excitatórios. E que de certa forma, esses neurotransmissores que atuam no terminal pós-sináptico, eles levem a um aumento aqui de cargas positivas no interior dessa célula. Se isso for feito em grande quantidade, a gente consegue passar daquele limiar de excitação e gerar um potencial de acima. Já nessa porção aqui de baixo, a gente vai ter uma entrada inibitória. Nesse caso, a gente pode liberar neurotransmissores, tá? Que vão atuar no terminal pós-sináptico e reduzir a quantidade de cargas positivas ou aumentar a quantidade de cargas negativas, né? Então a gente pode favorecer o refluxo de potássio, o influxo de cloreto e dessa forma que a gente vai observar é um PIPS, é um potencial inibitório pós-sináptico, onde a gente vai ter um aumento na negatividade desse potencial de membrana e aí a gente não vai ter geração de potencial de ação, já que nós estamos falando de eventos inibitórios. Dentro desses neurotransmissores, a gente vai relembrar alguns que são divididos em algumas categorias químicas. Eles podem ser aminoácidos neurotransmissores, como o ácido aspartico, que é também chamado aí de aspartato, e o ácido glutâmico, que é chamado também de glutamato. Eles são excitatórios, tá? No sistema nervoso. Já a glicina, que é um neurotransmissor inibitório, principalmente na região de medula, e a gente tem aqui o GABA, que é o ácido gama-aminobutírico, são aí inibitórios glicina e GABA. O GABA é o nosso neurotransmissor inibitório principal para o sistema nervoso central e o glutamato é o nosso principal neurotransmissor excitatório para o sistema nervoso central. Algumas aminas biogênicas aqui, neurotransmissoras, dopamina, noradrenalina, histamina, serotonina. A gente tem aqui o neurohormônio adrenalina também, ou epinefrina, né? A gente chama dessas duas formas. E nós temos neuropeptídeos, como as encefalinas, dinorfinas, endorfinas, que são inibitórias aí para o processo de dor. E a substância P e peptídeo relacionada ao gene da calcitonina, que é o CGRP, que são excitatórios e a gente vai estudar melhor eles na farmacoterapia dos analgésicos opiões. Existem outros neurotransmissores, como adenosina, cetilcolina, o próprio óxido nítrico e o ATP. Pensando nesse processo de sinapse, a gente tem um terminal axônico pré-sináptico, de onde é liberado aqui o neurotransmissor. Esse neurotransmissor pode se ligar em canais iônicos controlados por ligantes, que seriam os receptores ionotrópicos. E dessa forma, aqui na célula pós-sináptica, ele pode levar à abertura desses receptores ionotrópicos. Por exemplo, se houver um aumento do influxo de sódio, a gente vai gerar um PEPS, que é um potencial excitatório pós-sináptico, levando a essa despolarização excitatória. Se for um aumento do influxo de potássio ou um aumento desse influxo de cloreto, a gente vai gerar um PIPS, que é um potencial inibitório pós-sináptico, e levar a essa hiperpolarização, que é um evento inibitório. Esses neurotransmissores podem também atuar em receptores acoplados à proteína G. E aí, através de vias de sinalização, eles podem ativar a via de segundos mensageiros, modificar proteínas existentes ou regular a síntese de novas proteínas e ter uma resposta celular aí coordenada. Além disso, esses segundos mensageiros podem levar à abertura e fechamento de canais iônicos. No caso da abertura, seria o semelhante, o que a gente já observou. No caso aqui de fechar os canais iônicos, isso pode levar a uma diminuição no influxo de sódio e, consequentemente, a gente teria um potencial inibitório pós-sináptico. Ou a diminuição do influxo de potássio geraria cargas positivas no interior da célula. Isso auxiliaria na formação de um PEP, um potencial excitatório pós-sináptico, que levaria então a esse processo de despolarização e é um evento excitatório. Pensando nos fenômenos farmacológicos que são relevantes dentro do sistema nervoso central e que vão facilitar o entendimento desse módulo de fármacos que envolvem os psicofármacos, é importante a gente conhecer esse fenômeno chamado de tolerância. A tolerância, pessoal, é a diminuição da resposta a uma droga ou a um fármaco depois de uma administração prolongada. Então, você vai utilizando aquilo ali e você deixa de responder de uma maneira efetiva. A resposta mais comum aqui é o uso repetido de alguma determinada substância. Doses maiores, então, vão ser necessárias para produzir o mesmo efeito que antes era obtido com uma dose menor. A tolerância pode ser dividida de determinadas formas. Pode ser chamada de tolerância inata. Nesse caso da tolerância inata, falta uma sensibilidade determinada geneticamente. Uma das características dessa tolerância inata é que ela vai acontecer a partir da primeira utilização daquele fármaco. Então, se a pessoa utilizou uma única vez, ela já vai precisar de doses maiores daquele fármaco porque ela tem uma tolerância tolerância genética, ela já nasceu com aquilo ali. Mas o mais comum é a pessoa ter uma tolerância adquirida, né? Desenvolver uma tolerância adquirida, que pode ser também subdividida em tolerância adquirida farmacocinética, onde a gente vai observar alterações da distribuição ou do metabolismo depois do seu uso repetido. Então, você vai utilizando determinado fármaco, ele se distribui mais ou ele estimula a síntese aí de enzimas do citocromo P450, que passam a metabolizar ele mais rapidamente e por isso você precisa de doses mais elevadas nas próximas utilizações, por exemplo. Essa tolerância adquirida, ela pode ser farmacodinâmica, onde a gente observa aí alterações adaptativas nesses sistemas de sinalização e transdução. O mais comum é a gente ter a modificação na expressão dos receptores. A gente pode diminuir a expressão desses receptores em decorrência do uso constante aí, né? Do uso prolongado de determinadas substâncias. Ou essa tolerância adquirida pode ser uma tolerância adquirida aprendida, onde o corpo ele apresenta mecanismos compensatórios adquiridos por experiências anteriores à utilização daquele fármaco. Essa tolerância pode também ser chamada de aguda, onde ela vai se desenvolver rapidamente com o uso repetido em uma ou várias horas após esse uso. Pode ser também uma tolerância reversa. A tolerância reversa a gente chama de sensibilização. Nesse caso, ela caracteriza por aumento da resposta com a repetição da dose. Isso a gente pode visualizar melhor nesse gráfico, onde a gente tem a tolerância e a sensibilização. A gente observa aqui um efeito relativo em função da dose utilizada aí de determinada substância. O controle seria essa curva aqui em preto. Isso seria a resposta normal na maioria dos indivíduos. Só que quando a pessoa entra em tolerância, ela vai precisar de uma dose maior para chegar no mesmo efeito que ela tinha antes. Então a gente vai vendo aqui o efeito vai diminuindo e a gente vai precisando aumentar a dose para poder ter o mesmo efeito. Aqui a gente não teve ainda esse mesmo efeito. Observem que nesse caso da tolerância, a curva é deslocada para a direita e a gente tem uma redução do efeito nessa mesma dose que estava sendo utilizada antes. Então a gente, para alcançar esse efeito aqui, vai precisar aumentar a dose. Já no caso da sensibilização, que é essa curva aqui em roxo, a gente observa um deslocamento dessa curva para a esquerda. Então eu tenho um efeito muito maior nas mesmas doses que eram utilizadas antes. Isso pode acontecer com algumas drogas que são estimulatórias para o sistema nervoso central, como a cocaína e as próprias anfetamina. Nesse caso, a gente tem um exemplo que a gente vai abordar menos detalhadamente para vocês terem uma noção do que é que pode acontecer para que a gente necessite de maiores doses nesse efeito de tolerância. Nesse exemplo aqui, a gente utiliza a morfina, que é um analgésico opióide, atua em receptores E e esses receptores, eles acopam a proteína GI. No caso da ativação desses receptores opióides, a gente vai ter uma inibição da ciclase de ADN e uma redução aqui da ativação da proteína Sinase A, que era importante aqui para favorecer a exocitose de vesículas contendo o GABA, que é um neurotransmissor inibitório. E esse GABA iria atuar no próximo neurônio, que por exemplo poderia ser um neurônio dopaminérgico, inibindo essa liberação de dopamina. Então a gente teria aqui uma diminuição de excitabilidade, diminuição de liberação desse GABA e isso estaria associado com um quadro de euforia. Aqui seriam os neurônios dopaminérgicos da área tegumentar ventral, que fica ali no mesencefalo e a gente teria em seguida a liberação constante de dopamina, que dariam esse efeito de euforia com a utilização aguda da morfina. Porque a gente diminui a liberação de GABA, que estaria relacionado com a inibição da liberação de dopamina no próximo neurônio. Então a gente tem um aumento de liberação de dopamina e esses efeitos eufóricos agudos. Entretanto, com o passar do tempo, o uso crônico da morfina leva a uma degradação desses receptores. Proteínas sinases podem fosforilar esses receptores, como a própria APK-A, APK-C e as sinases de receptores de PCRs, levando a uma internalização desses receptores de degradação deles. Isso levaria então a um aumento na ativação da via de ciclase de adenil, porque esse receptor miopioide acopla a GI, que diminui a atividade dessa via. A gente teria nesse caso uma liberação em maior quantidade do GABA, que levaria a inibição da liberação de dopamina no próximo neurônio. Isso levaria a efeitos depressores. Então a gente teria aumento de excitabilidade e aumento de liberação desse neurotransmissor. Então são eventos que vão modificar de acordo com o uso agudo e com o uso crônico de determinadas substâncias. E a morfina, nesse caso específico da morfina, a gente vai estudar em detalhes dentro da farmacologia dos analgésicos opionicos. Essa tolerância a esse fármaco, essa droga, por exemplo, está muito associada justamente com esse processo de dessensibilização de receptores. No caso dos receptores de PCR, isso pode acontecer devido a essas fosforilações por proteínas de sinases ou pelas sinases de receptores de PCR, que atraem essa proteína restina e estimulam a internalização desses receptores, que podem ser degradados ou podem ser recolocados na membrana depois. Um outro fenômeno farmacológico interessante no estudo da farmacologia do sistema nervoso central é a dependência física. Esse é um estado que se desenvolve em consequência de um processo de adaptação daquela tolerância que aconteceu. Ela é produzida pelo reajuste dos mecanismos homeostáticos em resposta ao uso repetido de uma droga ou fármaco. Observem aqui que a gente fala de homeostasia. Homeostasia é a primeira aula de fisiologia, onde a gente verifica que existem níveis fisiológicos dentro de faixas que aconteceriam na maioria das pessoas. O que a gente chama de mais ou menos o normal do nosso corpo seria essa manutenção da homeostasia. Quando a gente tem alguma coisa alterada, a gente entra em determinados problemas. Nesse caso aqui, o que é que o nosso corpo vai fazer? Ele cria um sistema de novo equilíbrio. A presença de inibição ou estimulação produzida por algum fármaco ou por alguma droga leva ao desenvolvimento de uma espécie de nova homeostasia para aquele corpo. O seu corpo entende que você precisa daquela substância para que você possa ter a sua normalidade, para que você possa estar dentro da homeostasia. Isso é muito grave. Porque quando você tira, você deixa de ter contato com essa substância, esse fármaco, você entra em síndrome de abstinência. Porque o seu corpo precisa daquilo ali para funcionar como se ele estivesse na homeostasia. Isso está muito associado com o nosso sistema de recompensa. Para a gente, aquilo ali é bom. Esse sistema de recompensa imprime na nossa memória, na nossa memória cerebral, aquilo ali como um acontecimento feliz. Ou seja, toda vez que eu tenho contato com aquela substância, eu fico feliz. Então, o corpo quer aquilo ali. A fonte de reforço é importante e aí o indivíduo começa a repetir essa ação. Vocês lembram daqueles casos que a gente comenta sobre os experimentos com os ratos, onde era fornecida cocaína, em que o rato aprendia que quando ele apertava aquela alavanca, ele recebia um pouquinho de cocaína. E o rato, ele literalmente morria ali, ele só fazia isso. Ele não ia mais comer, ele não ia mais tomar água. Então, ele apenas ficava apertando aquela barrinha, recebendo a cocaína, sendo feliz. Aquela barrinha, recebendo a cocaína, sendo feliz. Então, ele tinha esse acontecimento feliz devido à ativação do sistema de recompensa. E ele ficava ali, repetindo essa ação. Para nós, existem diferentes gatilhos que levam à ativação do sistema de recompensa. O consumo de alimentos, chocolate, por exemplo. Tem gente que sente muito prazer quando come chocolate. O sexo, fazer exercícios. Tem gente que faz exercícios demais, ele só quer fazer exercícios na vida. Então, isso para ele é um gatilho de recompensa. Drogas, jogos de azar, apostar em jogos. Tudo isso aí são gatilhos diferentes para a ativação desse sistema de recompensa. E esse sistema está associado com a ativação da via mesolímbica dopaminérgica. Então, se a gente observar aqui o caminho que é percorrido, é esse sinal saindo aqui da área tegumentar ventral lá do mesencefalo, passando por aquele feixe prosencefálico, chegando até aqui, ó, ao núcleo acúmbens. Então, a gente precisa liberar a dopamina no núcleo acúmbens e aí a gente tem a ativação aí dessa recompensa, esse momento feliz. Então, aqui é um circuito cerebral. Só para a gente exemplificar rapidamente, temos os neurônios dopaminérgicos que vão liberar dopamina no núcleo acúmbens. E nós temos uma série de modulação desses receptores dopaminérgicos. Observem aqui, a gente tem a própria nicotina atuando em receptores nicotínicos da acetilcolina, levando à ativação, né, a excitabilidade, né, desse neurônio aqui dopaminérgico, que culminaria com a liberação de dopamina no núcleo acúmbens. A dopamina está presente no tabaco, né, lá do nicotino no tabaco. E a gente observa um grande perfil de vício com as pessoas aí que fumam os cigarros aí contendo essa nicotina. A gente teria aqui os opioides, como a morfina, que a gente observou, por exemplo, canabinoides aqui também atuando em um neurônio aqui gabaérgico. Observem, se esse neurônio é gabaérgico, ele liberaria o gaba para atuar em neurônios dopaminérgicos. Então, ele inibiria a liberação de dopamina nesse neurônio dopaminérgico porque o gaba é um neurotransmissor inibitório. Entretanto, os opioides e aqui os canabinoides, eles atuam em receptores que acoplam proteína NGI. Então, são receptores inibitórios. A inibição de uma inibição me dá uma ativação. Então, nesse caso, os opioides vão inibir a liberação de gaba, enquanto que os canabinoides também vão inibir a liberação de gaba por esse neurônio gabaérgico. E dessa forma, a gente teria como resultante uma maior excitabilidade nesse neurônio dopaminérgico, que liberaria a dopamina no núcleo acúmbens e faria a pessoa ter aquele acontecimento feliz. É por isso que eles causam essa sensação de bem-estar e aí eles levam a essa procura. Por isso que muitas pessoas ficam viciadas em morfina ou ficam viciadas nos derivários presentes na maconha, que eles causam esse efeito inicial aí de ativação da via mesolímbica da dopamina associada com o nosso sistema de recompensa. O outro fenômeno farmacológico importante aí no sistema nervoso central é justamente a síndrome de abstinência. Nesse caso, é um conjunto de sinais e sintomas que estão associados quando o uso de uma droga ou fármaco é interrompido repentinamente por indivíduos que estão fisicamente dependentes. Então, acontecem mudanças assim que a pessoa deixa de ter contato com esse fármaco ou essa droga. As principais causas. A interrupção do uso da droga ou do fármaco que causou a dependência naquela pessoa. A própria hiperatividade do sistema nervoso central. Ele precisa se readaptar à ausência dessa droga ou desse fármaco. Lembre-se, para ele aquilo ali era o normal, era o fisiológico. Como consequências, a pessoa pode apresentar sonolência, convulsões, vômitos, dores, depressão, irritabilidade, desorientação. A pessoa fica muito mal na síndrome de abstinência. Isso pode demorar até alguns dias. E isso estimula justamente o usuário a retornar ao uso da droga. E quando ele está usando a droga, ele não sente esses problemas, então ele quer a droga de novo. E como existem essas mudanças neuroanatômicas, pessoal. É muito difícil de a gente conseguir tratar pacientes que são dependentes físicos de determinadas substâncias. Agora nós vamos entrar na classificação dos psicofármacos. E vamos conhecer alguns termos que são importantes para o estudo da farmacologia do sistema nervoso central. Nós temos os psicotrópicos. São substâncias que agem no sistema nervoso central e que podem causar dependência física, dependência psíquica. Eles podem alterar o humor, podem alterar o comportamento daquelas pessoas. A gente tem alguns exemplos. Amitriptilina, anfetamina, carbamazepina, cocaína, fluoxetina, sibutramina, entre outros. Professor, eu não sei o que é que eles fazem. Calma. Isso aqui é uma aula introdutória e em seguida a gente vai ver os fármacos que atuam aí no nosso sistema nervoso. E vocês vão passar a conhecer esses fármacos e qual é a sua aplicação na terapêutica. Os entorpecentes, também chamados de narcóticos, são substâncias que causam principalmente uma redução de dor. Então eles têm um efeito analgésico e também causam sono. Tem um efeito chamado de hipnótipo. As substâncias hipnóticas são aquelas que causam sono. Exemplos. Analgésicos opióides, barbitúricos, benzodiazepínicos, solventes inalantes e os próprios sedativos em geral. Para o estudo dos psicofármacos, eu adotei a classificação de Almeida do livro de psicofarmacologia. Onde ele faz essa divisão desses psicofármacos em psicoanalépticos. Os psicoanalépticos são os estimulantes do sistema nervoso central. Os psicoalépticos são os depressores do sistema nervoso central. Os psico-dislépticos são os perturbadores do sistema nervoso central. E os parapsicotrópicos são substâncias que não se enquadram em nenhuma dessas outras aqui classificações. Vamos começar pelos psicoanalépticos que são os estimulantes do sistema nervoso central. Eles são caracterizados por excitar o psiquismo. Então eles reduzem os quadros de depressão, aumentam o nosso humor, melhoram esse nosso humor e melhoram a nossa cognição também. Levam ao estado de vigia e diminuem a ingestão de alimentos. Então eles inibem o apetite. Alguns fármacos aí são convulsivantes. Eles não tem uso terapêutico, tá? Pentileno tetrazóbico, colina, picrotoxina, estriquinina. São utilizadas em alguns modelos animais para indução de convulsão quando a gente quer estudar um fármaco anticonvulsivante. A gente precisa ter um modelo animal de convulsão. A gente tem aqui esse receptor que é o receptor GABA, né? Que tem situativo aí para diazepam, clorazepam, tenobarbital. Que são substâncias que fazem a potencialização alostérica desses efeitos do GABA. Que levaria aí a um aumento de influxo de cloreto e ter um efeito hiperpolarizante. Porque a gente tem algumas substâncias que seriam justamente a bicoculina nesse exemplo. Que bloqueariam esse tipo de receptor. E dessa forma reduziriam esse processo de hiperpolarização. Favorecendo aí essa excitabilidade no sistema nervoso central. Então ele é um bloqueador desses tipos de receptores GABA ou GABA. Como fármacos inibidores do apetite, são também aí chamados de anorexígenos. A indicação é para o tratamento ou da narcolepsia ou do controle aí da obesidade. Exemplo mais conhecido é a sidutramina. Que inibe a recaptação de serotonina e noradrenalina. Que passam a atuar naquela região de centro de controle do apetite lá no hipotáculo. Mas sua utilização é bastante restrita. Principalmente devido a esses efeitos potenciais aí de excitabilidade. Nós temos fármacos estimulantes da vigília. Que causam essa hiper excitabilidade e a insônia. A indicação é para o tratamento do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. TDAH em alguns casos. A gente tem a lisdexanfetamina. Que é um profármaco da estronfetamina. O mecanismo de ação não é bem descrito. Mas de alguma forma ela aumenta as quantidades de noradrenalina e de dopamina. Isso auxilia aí lá no TDAH. Existem outros fármacos estimulantes maiores. Chamados de psicoestimulantes. Como a cocaína. Que não tem uso clínico na atualidade. O consumo dela é inclusive ilícito. O mecanismo de ação. Ela aumenta a liberação de dopamina. Bloqueia a captação de noradrenalina. E isso leva a um aumento dessas catecolaminas na frente da sináptica. E eventos excitatórios para o sistema nervoso central. Nós temos os fármacos estimulantes menores. Como as classes da xantina. Cafeína, teobromina, teofilina. Estão aí muito presentes nas composições de medicamentos para enxaqueca. Também são indicados para broncodilatação. Como diuréticos. E adjuvantes no tratamento das próprias cefaleias. Nós temos os fármacos antidepressivos. Porque em uma dessas teorias da depressão. Diz que essa depressão pode ser causada por um déficit funcional das monoaminas transmissoras. Noradrenalina, serotonina. Em diferentes locais cerebrais. Então é importante aumentar a quantidade de noradrenalina e serotonina. Para reverter esses quadros de depressão. E aí a gente pode utilizar inibidores de monoaminoxidases. Que seriam os IMALS. Como a Moclobemida. Antidepressivos tricíclicos. Como a mitriptilina. Inibidores seletivos da recaptação de serotonina. Como a fluoxetina. Inibidores tanto da recaptação de serotonina. Quanto de noradrenalina. Como a desvenlafaxina. Seriam alguns exemplos aí de antidepressivos. Esses fármacos eu estou só citando para vocês, tá pessoal. Mas a gente vai ver o mecanismo e mais detalhes sobre ele. Durante as nossas aulas do nosso módulo de psicofágicos. Os psicolépticos. Aí que seriam os depressores do sistema nervoso central. São usados em pacientes com desorganização psicótica de pensamento. De comportamento. E também no alívio de uma grave tensão emocional. A gente pode utilizá-los em psicoses funcionais. Como a própria esquizofrenia. Eles alteram o estado de vigília. A capacidade cognitiva. As respostas emocionais. A ansiedade e a noncepção nessas pessoas. Como exemplos. A gente tem os neuroléticos. Que são os antipsicóticos. Os hipnóticos. Que vão causar sono. Os ansiolíticos. Que são aí também chamados de tranquilizantes menores. Esses ansiolíticos eles são utilizados para reduzir os quadros de ansiedade. Os anestésicos gerais. Os anticonfulsivantes. Que são também chamados de antiepiléticos. Analgésicos opioides. E o álcool. O etanol. A gente tem uma aula de farmacoterapia do etanol. Porque o etanol ele tem efeitos. Ora excitatórios. Ora depressões. Os hipnóticos. Seriam aí também chamados de soníferos. Predativos. Ou indutores do sono. São substâncias com potencial de induzir esse sono. Um sono fisiológico. Ou até mesmo de criar ciclos artificiais de sono. Como exemplo de hipnóticos. Nós temos os benzodiazepínicos. Como o diazepam. E alguns não benzodiazepínicos. Como os barbitúricos fenobarbital. Antihistamínicos H1. Como o diminuidrinato. E a prometazina. Já os ansiolíticos. Eles são também chamados de tranquilizantes menores. Eles proporcionam alívio ou a eliminação da ansiedade. Como exemplos. A gente tem os benzodiazepínicos. Como o lorazepam. Barbitúricos. Como o fenobarbital. Não estão utilizados mais na atualidade. Tá gente. Antihistamínicos. H1. Como cenarizina. Noradrenéticos. Como a clonidina. E são aí diferentes fármacos. Que podem ser utilizados. Com essa finalidade. E a gente tem uma série de fármacos. Até mesmo antidepressivos. Eles são utilizados aí. Com essa finalidade ansiolítica. Isso vocês vão estudar melhor na aula de ansiolíticos. Os psicodislépticos. Seriam aquelas substâncias perturbadoras. Do sistema nervoso central. Seriam aquelas que geram distúrbios psicopatológicos. Da percepção. Por exemplo. As alucinações visuais. Alucinações olfatórias. Auditivas. E geram esses distúrbios aí. De comportamento. Modificações no comportamento da pessoa. Não são nem depressores. Nem são estimulantes do sistema nervoso central. Eles são aí literalmente perturbadores. Os alucinógenos. Eles produzem efeitos simpático-homiméticos. Por exemplo. Como taquicardia e hipertensão. As alterações de ordem psicológica. Que a gente pode observar. Oscilações intensas de humor. Distorções visuais. Auditivas. Soma estésica. Modificações de pensamento. Dificuldade de executar julgamentos. Teriam algumas alterações. De ordem psicológica. Quando a gente pensa aí. Nas consequências. Que são causadas. Pela utilização. Desses perturbadores do sistema nervoso central. Desencadeamento de doenças psiquiátricas. Um risco de neurotoxicidade. Que pode levar. A uma degeneração neuronal. A ocorrência espontânea. De aspectos de intoxicação. Mesmo sem o uso da droga alucinógena. Então mesmo que você parou. De utilizar. Essa droga alucinógena. Pode ter alguma ocorrência. De aspecto. Como se você tivesse. Intoxicado por ela. E quem seriam esses alucinógenos? A gente tem os naturais. Como delta-9. Tetraído canabinol. Que é o THC. Isolado lá. Da cannabis sativa. Que é a maconha. Existem alguns semis sintéticos. Como 3,4. Metileno dióxido. Metanfetamina. Que é o MDMA. Que é a presente lá no êxtase. E como sintéticos. O ácido lisético de etilamina. Que é o LSD. E a própria heroína. Que é produzida a partir da morfina. São substâncias aí. Consideradas como psicodislépticas. E pra gente finalizar essa classificação. Nós temos os parapsicotrópicos. Que não apresentam um perfil. Que os enquadrem a nenhuma das classes anterior. São os estabilizadores do humor. Fármacos utilizados aí. Para o tratamento do alcoolismo. E também os antifarcos. Dentro dos estabilizadores do humor. Seriam aqueles compostos. Normorreguladores do humor. Na psicose maníaca depressiva. E também no transtorno bipolar. Um exemplo aqui clássico. É o lítio. E o ácido valpróico. No tratamento do alcoolismo. Eles promovem reações desagradáveis. Após a ingestão de bebidas alcoólicas. O que leva a pessoa a ter uma aversão. Ao consumo de álcool. E aqui o medicamento. É o disulfiram. E como antiparksonianos. Eles vão aliviar a sintomatologia clínica. Da doença de Parkinson. A gente tem como exemplos. A carbidopa e a levodopa. Lembrando que nessa aula inicial. São apenas apresentados. Essas classes. E alguns fármacos. Pertencentes a elas. Mas o mecanismo de ação. E os seus efeitos terapêuticos. Vão ser abordados. Nas nossas próximas aulas. Bom turma. Dessa forma. A gente finaliza essa introdução. A farmacologia. Do sistema nervoso central. Relembrando algumas características. Das sinapses químicas. E apresentando essa classificação. Dos psicopatas. Tchau. 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 Obrigado.